E após quase oito horas de chamas intensas, os bombeiros conseguiram controlar o fogo que devastou ontem em Paris a Catedral de Notre-Dame, a mais famosa do mundo. O trabalho de rescaldo continua na manhã de hoje para evitar novos focos de incêndio. O fogo causou grandes danos ao monumento. Visitada anualmente por 13 milhões de pessoas, a Notre-Dame é considerada uma obra-prima da arte gótica. Sua construção começou no século XII e durou mais de 200 anos. O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu na noite de ontem reconstruir a Catedral. E a ONU já anunciou que vai ajudar na restauração. Pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro divulgou nota de pesar. Na nota, ele manifestou solidariedade. Disse que nesse momento sombrio, as orações estão com o povo francês.